Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um podcast Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade e hoje eu tô com uma convidada que eu tive aula com ela e eu tava muito tempo querendo trazer ela, a Yaroslava, certo? Certo, é mais ou menos assim. Yaroslava, nossa professora, a professora lá do Departamento de Psicologia, né? Por favor, fala um pouco mais sobre você. Então, eu pronunciaria o nome Yaroslava, mas é perto, né? Semelhante. Eu sou do Departamento de Psicologia Experimental, do Instituto de Psicologia, mas na verdade não eu sou psicóloga. Eu estudei antropologia e em parte biologia evolutiva, etologia humana, então eu sou, eu venho na verdade mais da parte de humanidades e juntando as ciências biológicas também nessa minha pesquisa, que é principalmente sobre relacionamentos, não só sobre monogamia, né? Mas sobre relacionamentos humanos em geral e sobre sexualidade e orientação sexual. Então, hoje a gente chamou a Yarca, né? Certo? Isso. O apelido. Pra falar um pouco mais sobre isso, sobre sexualidade e principalmente sobre monogamia, só que ainda tem muitos assuntos dentro de sexualidade que a gente poderia falar. É um prazer te receber aqui, muito obrigado. Muito obrigada pela Conoite. Bom, antes de ir pra nossa pauta, a nossa pauta hoje é justamente falar sobre monogamia, dos seres humanos especificamente, mas também vamos falar sobre evolução, esse comportamento, né? Antes eu queria dar um recadinho básico, você que gosta do nosso, pode podcast, você acha que é justo a gente ter uma mínima remuneração sobre isso. Se você gosta desse projeto, quer que ele continue, você poderia ajudar ele com as nossas plataformas de colaboração, que é o apoia.se barra alociencia ou patreon.com barra alociencia. Lá você pode contribuir desde um real mensal, até quanto você quiser, pra poder ajudar a gente aqui e incentivar esse nosso trabalho aqui de divulgação científica que é tão importante nos dias de hoje. Você pode também divulgar nosso podcast pros seus familiares, amigos, e bota lá uma avaliação de 5 estrelas no iTunes e nos agregadores de podcast que ajuda bastante, certo? Procure a gente nas nossas redes sociais e no nosso site alociencia.com.br. Beleza? Agora, vamos pra nossa pauta. A ocorrência da monogamia, o sistema de acasalamento no qual se tem apenas um parceiro sexual, é um grande enigma pra ciência. Evolutivamente falando, não faz sentido a existência de monogamia em muitas espécies. Em diversos grupos animais, podemos observar que quanto mais parceiros sexuais o indivíduo tem, mais benefícios ele pode ter. Seja ele um sapo, uma aranha, um coelho, um rato. A oportunidade de se acasalar com mais de um indivíduo garante grandes chances de se passar suas características pra próxima geração. Se a monogamia é tão desvantajosa, então por que ela acontece em tantos animais assim? Nesse episódio, a gente vai conversar mais, não só sobre a ocorrência de monogamia nos animais, mas principalmente sobre a monogamia nos seres humanos. Por que a maioria de nós somos monogâmicos? Nós, seres humanos? O ser humano é monogâmico completamente? Existem variações dessa maneira de se relacionar? Como podemos explicar a traição ou a atração por outros parceiros? Como isso varia entre culturas? Bom, a gente vai falar tudo isso hoje, com uma abordagem antropológica, né? Também teremos aí uma participação de uma bióloga, logo menos a gente vai colocar esse áudio dela. Então vamos começar essa discussão. Yarka, o que seria um sistema de acasalamento? Pra começar, assim, o que seria monogamia e a diferença de poligamia, por exemplo? Então, como você falou, né? Os sistemas de acasalamento se dividem em uns tipos específicos, monogamia é um dos tipos. E geralmente a gente depende muito também da área de conhecimento e de estudo como a gente vai definir a monogamia, mas geralmente na biologia a gente define a monogamia como um relacionamento ou acasalamento entre dois indivíduos por um longo período. Esse longo período também não está muito bem definido, mas geralmente é pelo menos por um período inteiro de reprodução. Mas pode ser pra vida inteira, claro. E a poligamia geralmente é um relacionamento entre um indivíduo de um sexo e vários outros do sexo oposto. Ou seja, pode ser poliginia, né? Relacionamento entre um macho e várias fêmeas. Ou poliandria também, que é mais rara, mas também existe relacionamento entre uma fêmea e vários outros machos. Legal. Tá, e aí entrando rapidamente no mundo da evolução, né? A gente tem teorias que elas falam que existe um sistema de acasalamento e monogamia ocorre mais quando tem uma distribuição uniforme, né? Quando tem o mesmo tanto de machos para o mesmo tanto de fêmeas, certo? Geralmente sim. Geralmente, mas depende. Tem várias teorias, na verdade, explicando a monogamia. E ela também não existe em todas as espécies, como você já falou, né? Ela existe em várias espécies, mas não em todas. Em algumas espécies você nunca vai encontrar um relacionamento monogâmico. É, de verdade, um pouquinho um enigma, porque é um mistério. Porque os humanos são tanto monogâmicos. Não, também não todos, mas bastante, provavelmente maioria. É um sistema, o sistema monogâmico é o mais frequente em provavelmente todas as culturas, pelo menos documentadas. Tá. Bom, já que a gente já pisou nessa área aí de evolução, vamos pegar exemplos aí dos nossos parentes animais mais próximos, né? Lembrando, ouvinte, que nós somos animais também. E nossos parentes mais próximos são os primatas, somos primatas, né? E a gente trouxe um áudio da Patrícia Izar. Ela é do seu laboratório, inclusive, né? Sim, exatamente. Só que ela estuda mais o comportamento de primatas, certo? E aí eu trouxe um áudio dela aqui. Ela falou um pouco sobre como é o sistema de acasalamento dentro dos primatas. Legal. Oi, parceiro, tá na linha? Meu nome é Patrícia Izar. Eu sou docente no Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo. Eu sou etóloga e primatóloga. Eu posso dizer que no que se refere aos padrões de sistema de acasalamento observados em diferentes populações da espécie humana, a gente encontra os padrões semelhantes por toda a ordem primata. Os sistemas de acasalamento de primatas não-humanos variam entre poliginia, um macho, que se reproduz com várias fêmeas. Esse é o padrão mais comumente observado. Poliginiandria, que são tanto machos quanto fêmeas, tem vários parceiros reprodutivos, também é relativamente comum. Poliginiandria, uma fêmea que tem vários parceiros reprodutivos, esse é um sistema de acasalamento menos comumente observado. E monogamia, nós fazemos diferença entre o que é um sistema de acasalamento social, então as relações que são observadas entre os indivíduos, e o sistema genético. Então, muitas vezes, um sistema de acasalamento socialmente monogâmico, aparentemente monogâmico, resulta em poliginiandria, muitas vezes, ou até mesmo poliandria. Então, quando a gente faz uma análise genética, a gente descobre que existe uma certa proporção de cópula extrapar, por exemplo. Nós observamos variação no sistema de acasalamento de primatas não-humanos, tanto entre espécies, então a gente pode classificar certas espécies de acordo com um sistema de acasalamento mais comumente observado na maioria dos grupos ou das populações, então a gente pode falar em espécies monogâmicas ou espécies poligínicas ou poliginiândricas, mas há também uma grande variação observada entre populações da mesma espécie e mesmo entre grupos dentro da mesma população. A monogamia em primatas não-humanos, assim como na maior parte dos mamíferos, ela é observada em espécies ou populações em que as fêmeas ocupam territórios pequenos e espaçados, de forma que um macho tenha acesso a uma única fêmea. É bastante difícil para um macho monopolizar mais de uma fêmea porque elas estão espacialmente distantes entre si. Então, isto, de fato, reflete a distribuição de alimento. Então, são espécies que usam recursos de alimento concentrados no ambiente, em manchas distantes entre si, que resultam nessa organização espacial de fêmeas, levando a uma dificuldade de monopolização por machos. Queria agradecer aí o áudio da Patrícia. Mas pensando assim, o ser humano, já focando já no ser humano, né? O nosso organismo hoje, né? Ele é produto de uma evolução que a gente teve há poucos milhares de anos atrás, né? Desde quando, sei lá, mais ou menos, quando os homens estavam vivendo nas cavernas, naquele sistema de precisar caçar, caçadores-coletores e tudo mais. Você acha que a monogamia, ela tenha surgido nesse momento e trouxe alguma vantagem específica para esse tipo de vida? Na verdade, parece que a monogamia já era presente em todo o nosso gênero homo, né? Não é nada muito recente, ou seja, não é uma invenção cultural recente só em sociedades modernas, como alguns autores, na verdade, acham. Mas não tem evidência, não tem prova sobre isso. E até algumas pesquisas bem recentes mostram que até o homo erectus, né? Que foi ainda antes do homo sapiens, já provavelmente era monogâmico, em sua maioria. Então, é alguma coisa já antiga na nossa evolução, na evolução da nossa espécie, não é nada completamente novo. Então, claro, a pergunta ainda é por quê, né? Como isso aconteceu? E o importante é também de que não aconteceu de um dia para o outro. Essas mudanças também, especialmente mudanças muito complexas, de comportamento muito complexo, como monogamia, o sistema de acasalamento em geral, não acontecem muito rápido. Então, com certeza, foram vários fatores. E também existem várias teorias, e elas não são excludentes, né? Então, elas podem funcionar um ao lado da outra. E quando a gente olha ainda para os outros primatas, a gente também não pode esquecer de que, por exemplo, os chimpanzés, né? Eles são conhecidos, todo mundo conhece chimpanzés, já viu algum documentário sobre chimpanzés. Eles são bem semelhantes com os humanos. E sim, eles têm um sistema de acasalamento diferente, né? Eles geralmente acasalam com, ou têm relações sexuais com vários parceiros, mas, às vezes, eles também criam casais por algum tempo. Às vezes, acontece que, especialmente durante o período fértil de fêmea, ela vai escolher um dos machos e eles vão, às vezes, até sumir, fugir do grupo, do meio, do grupo, exatamente. E meio que ficará até alguns dias, por exemplo, sozinhos em outro lugar. Então, isso é muito interessante, né? Não é, tipo, eles provavelmente não vão continuar com esse relacionamento depois, depois eles voltam e vão ter relações com outros indivíduos do grupo. Mas é muito interessante de que tem essas tendências, né? Até em uma espécie tão promíscua como chimpanzés, de criar uns laços específicos, provavelmente emocionais, entre dois indivíduos específicos. E provavelmente não é nada aleatório. Mas ainda falando sobre os grandes primatas, a gente não pode esquecer os gibões. Gibão, ele é também um primata grande. Ele é mais longe, evolutivamente dito, dos humanos. Mas, basicamente, os gibões são monogâmicos. E isso é muito importante, porque a gente não pode falar de que os outros primatas não são monogâmicos. Alguns são, né? E os gibões, obviamente, eles criam os laços entre uma fêmea e um macho, geralmente para a vida toda. É, e tem até um documentário que eu vou recomendar no fim do programa, que ele mostra como que os bonobos, na verdade, já são muito opostos, né? Eles resolvem tudo na base do sexo. Sim, sim. Ah, tá brigando em resolver o sexo ali. Então, eles são bastante, acho que pode dizer que são promíscuos, certo? Para ver como varia, né? Dentro dos próprios primatas, né? Exatamente, varia. E olhando ainda para aquela espécie que exatamente a Patizar conhece muito bem, estuda muito bem, outras espécies aqui do Novo Mundo, que são os saguís, por exemplo, em vários casos, na verdade, eles são ou monogâmicos ou poliândricos. Ou seja, uma fêmea convive com vários machos, dois ou três machos, porque ela sempre tem gêmeos. Ela sempre tem gêmeos. Então, seria demais para uma fêmea carregar dois bebês, sempre dois bebês, e ainda fugir. Esses são pequenininhos, né? São aqueles macaquinhos pequenininhos que têm bastante predadores, claro. Então, fugir com dois bebês na mão seria basicamente impossível. Então, ela precisa de um, dois ou até três machos para ajudarem com uma família. Então, eles são ou monogâmicos ou poliândricos. Então, de novo, não é uma regra 100% de que os outros primatas, além dos humanos, nunca são monogâmicos, mas não são. A variedade é enorme de sistemas de acasalamento. Legal. Acho muito legal a gente desconstruir isso. A gente sempre acha o ser humano um ser superior, então nós somos mais organizados, nós temos o casamento. Os primatas também têm, assim como não têm também. Mas, legal, você citou um ponto interessante para a gente, que é o cuidado dos filhos, né? É a necessidade de cuidado parental. Inclusive, em um programa Adolescência, que a gente convidou uma bióloga que estuda comportamento de opiniões, que tem isso de quanto maior a necessidade de cuidar do filhote, mais facilmente pode surgir esse sistema que é o monogâmico, certo? Exatamente. Especialmente nessas espécies onde os filhotes são muito exigentes, quem tem já experiência com filhotes, como eu, por exemplo... Filhotes de ser humano? Exatamente. Já sabemos muito bem que esses serzinhos, mesmo que pequenininhos, são tão exigentes que conseguem, de verdade, sugar toda a nossa energia. Então, uma pessoa cuidando de uma, duas, três crianças, por exemplo, seria uma coisa demais. E uma das teorias, na verdade, fala exatamente isso, de que nas espécies onde os filhotes são muito exigentes, e, na verdade, eles nascem imaturos, né? Eles nascem e não conseguem fazer muita coisa. É basicamente um peixinho, né? Que nasce, só chora e mama, às vezes, nem, nem mama. Então, é de verdade difícil. E é um cuidado 100% do tempo. Não dá, às vezes, nem para dormir. Então, é uma coisa muito exigente. Claro que em várias outras espécies é a mesma coisa, né? Nasce um filhotinho muito imaturo e, simplesmente, o cuidador, ou, idealmente, os cuidadores, precisam investir todo o tempo, energia e investimentos nesse serizinho. É, mas tem uma coisa que eu estava vendo naquele livro do Fletcher, né? Que eu estava falando, inclusive, é uma recomendação que a gente vai pôr link no post, que, se comparar, por exemplo, com os chimpanzés, que são os mais próximos nossos, os filhotes deles são muito mais independentes do que o nosso. A gente, os nossos filhotes, nossos bebês, são fetinhos. Exatamente. E demoram muito tempo para ficar independentes. E aí ele explica como que isso tem a ver com a evolução da nossa inteligência e o tamanho do nosso cérebro, né? E é muito louco, então, assim, a gente pode fazer esse paralelo, como o ser humano, ele tem, sim, essa necessidade de cuidado parental, mas tem a mais, um pouco a mais do que os outros primatas, porque o nosso cérebro é muito grande e é o que que isso tem a ver. Os bebês, eles precisam nascer um pouco antes do que o ideal para poder sair. Exatamente. Eles não sairiam do canal do parto. Então, a cabeça é muito grande por causa do cérebro, né? Exato. Quando a gente olha para as outras espécies, a cabeça geralmente não é tão grande. Então, o parto é também bem mais fácil. Então, o parto, claro, é um dos investimentos grandes que a gente também faz já na reprodução e, basicamente, a razão ou uma das causas por que os bebês humanos nascem tão prematuros, tão não desenvolvidos. É exatamente isso. Precisam nascer um pouquinho antes do tempo. Aí, nisso que a gente fala que é o trade-off, né? Assim, a gente paga esse custo por ter cérebros maiores, né? Meu, a gente vai ter que nascer prematuro. Mas aí, o que a gente responde é precisa de cuidado parental. E aí, vem a monogamia resolver isso, vamos dizer assim. Em parte, em parte, né? Se fosse tão simples, seria maravilhoso. Mas sim, monogamia provavelmente, ou pelo menos os laços fortes entre os pais ajudam bastante. Sim. Porque, como eu falei, uma pessoa não conseguiria provavelmente cuidar tão bem sobre uma, duas e várias outras crianças. Também a gente precisa pensar sobre os nossos ancestrais, que geralmente tiveram bem mais crianças do que a gente tem. A nossa média é uma criança e meia ou ao máximo duas crianças por mulher. Mas nossos ancestrais tiveram bem mais, por exemplo, cinco. Cinco, oito crianças, o que já é muito ou até mais. Então, cuidar de tudo isso de uma creche inteira em uma pessoa seria basicamente impossível. E várias pesquisas, na verdade, até recentes, mostram que, de verdade, especialmente os recém-nascidos, eles dependem do cuidado, especialmente da mãe. Ainda por causa da lactação também, né? Então, eles precisam do leite materno. Claro, os nossos ancestrais também não tiveram fórmula, né? Então, a gente sempre tem que pensar um pouquinho como foi antes e admirar até os nossos ancestrais como pode que eles conseguiriam sobreviver com todos esses problemas, né? Eu fico, às vezes, pensando assim, porque para ocorrer esse tipo de evolução, muitos outros que não deram certo devem ter morrido, né? Claro, claro. Então, assim, a gente tem um cérebro grande, beleza, só que muitas outras mães, por exemplo, não conseguiram fazer partos ao longo da evolução e essas foram selecionadas, né? Exatamente. E, na verdade, ainda essa seleção provavelmente ainda funciona. Quando você olha para as taxas de nascimentos de partos, a gente vê que uma grande parte de partos precisa ser feita pelo cesárea. Agora, não estou falando sobre cesárea escolhida, né? Claro, as mulheres escolhem, decidem, eu vou fazer cesárea. Agora, eu estou falando sobre aquela necessidade, né? O parto não deu certo e precisa fazer cesárea. E essa ainda é uma grande taxa, uma percentagem enorme, por exemplo, 20% de partos não conseguiria ser pelo parto normal, né? E em alguns países onde não tem essa tecnologia médica e assistência médica desenvolvida, claro, ou a mulher ou o recém-nascido não vão sobreviver a esse processo. Então, né? A taxa ainda é relativamente grande. Então, ainda, a seleção ainda está ocorrendo ou iria ocorrer se a gente não tivesse o avanço da medicina. Exatamente. Então, quer dizer que o ideal é ter uma família que tenha um pai e uma mãe? Estou provocando, hein? Estou fazendo perguntas quentes. É provocativo. Isso é o ideal, então? Quando a gente está falando sobre processos evolutivos, a gente precisa de verdade pensar sobre o ambiente ancestral. O que foi ideal foi simplesmente para a sobrevivência. Mas a gente precisa pensar de que exatamente com a nossa tecnologia, com medicina, todos esses avanços que a gente tem, a gente não precisa, na verdade, seguir a vida ou os passos dos nossos ancestrais. E a gente não deveria falar de que alguma coisa que aumenta, por exemplo, a sobrevivência é a coisa certa. Isso não é isso que a gente está falando. A gente pode falar de que matar outra pessoa, por exemplo, sei lá, algum rival. Infanticídio. Infanticídio, por exemplo, ou rival, sei lá, que a gente sente ciúme, a gente mataria essa pessoa, sei lá. Isso talvez até aumentaria a nossa sobrevivência ou sucesso reprodutivo no passado, mas a gente nunca vai falar que é certo para fazer. A gente tem a nossa moralidade, a gente tem as nossas leis e, na verdade, conhecer essa nossa natureza em parte evoluída é muito importante exatamente para prevenir esse tipo de comportamento, por exemplo, agressivo e outro. E, falando sobre o contexto de monogamia, a gente não precisa ser necessariamente monogâmico. A gente tem essa tendência ou muitas pessoas têm, mas, claro que tem uma escolha, não precisa, não é uma regra necessária. Não, a gente sabe de que a variação é enorme dentro da espécie humana, não todo mundo é monogâmico e a gente sabe de que a não monogamia também funciona. A gente também sabe de que, por exemplo, só as mães conseguem cuidar dos bebês, só os pais no final também. Mas, claro que, de novo, pensando sobre os nossos ancestrais, os pais geralmente não viveram isolados da sociedade. Ou seja, agora eu vou casar aqui com você e vamos ter um bebê. Só nós dois vamos criar em completamente outra cidade dos nossos parentes. Vamos, na verdade, ficar sozinhos, trabalhando todo dia. A gente vai precisar de creche, entendeu? E não vamos ter tias e tios, e não vamos ter avós. Não, não foi isso. No nosso passado foi... A sociedade foi... Não só no nosso passado, mas quando a gente olha para as culturas um pouco menos tradicionais, ou menos modernas, assim, mais tradicionais, a gente vai ver exatamente que os laços são muito complexos entre as pessoas. Não é só um casal e um bebê, dois bebês, mas é um casal dentro de uma sociedade. Ou seja, a gente também fala sobre o fenômeno de alomaternidade, por exemplo. Ou seja, são outros indivíduos que cuidam dos bebês. Geralmente, não foi só a mãe e o pai, mas foi avós, por exemplo. Essas teorias são também interligadas com, por exemplo, a teoria de por que as mulheres, na verdade, mulheres humanas, vivem tão longo depois da fase da reprodução. Na menopausa, né? Exatamente, na menopausa. Em outros primatas, a gente não vê, geralmente, esse fenômeno. Então, pode ser exatamente que as avós e os avós, em geral, eram muito importantes na criação dos filhotes tão dependentes e prematuros. Então, não foi só uma pessoa cuidando e necessariamente obrigando o pai a ficar em casa também e cuidar do filhote. Legal. Eu fiz essa pergunta da família, né? Família pai, mãe e filho não é ideal para a criação daquela criança, né? Na verdade, não é. Precisa ser mais amplo. Precisa ser amplo para diversas coisas. Portanto, para cuidar das necessidades básicas da criança, comer, beber e tal, até para ela se desenvolver socialmente, para ter aquele habilidades sociais, né? Exatamente. Aí precisa de todo o resto da família e também amigos e comunidade como um todo, né? Outras crianças e outros adolescentes e outras pessoas adultas, claro, a criança precisa entrar em contato com todo mundo. Exato. Se ela está basicamente isolada em casa só com uma mãe que vai fazer tudo para a criança, a criança nem vai falar. No final vai fazer só... E a mãe vai entender e fazer, né? Mas como outras pessoas, não. A criança vai ser um pouco forçada para falar melhor, para se expressar melhor, para criar as primeiras hierarquias, por exemplo, sociais como outras crianças, né? que a gente não consegue dar para as crianças. Então, é muito importante ter os contatos com outras pessoas, né? Monogamia é boa, talvez, provavelmente teve algumas vantagens evolutivas, sim, mas a gente não pode entender a monogamia só como aquele casalzinho isolado, sozinho, no meio do nada, com uma ou duas crianças. Então, a monogamia é importante, mas a gente precisa de outras pessoas também ao redor. Eu ouvi falar já de sociedades no qual as crianças não sabem quem são os seus pais, assim, tipo, a mulher tem vários parceiros e nasce os filhos e é meio que os filhos que nascem é filho de todo mundo. Você teria exemplo? Sim, na Nova Guiné, por exemplo, tem alguns tribos onde as pessoas, na verdade, usam até o termo mãe para todas as mulheres da mesma idade da mãe biológica e, às vezes, de verdade, nem sabem quem é a mãe biológica e também para os pais. Nossa, que legal! Ou seja, esse é meu pai. Às vezes, uns pesquisadores antropólogos que foram lá por primeira vez, eles perguntaram quem é o seu pai? Esse é o meu pai. Mas depois, de 50 metros depois, esse é meu pai. Mas, calma, você já falou para aquele cara lá que foi o seu pai. Sim, mas esse também é meu pai. Então, como isso funciona? E eles descobriram que o conceito de pai é um pouco diferente do que a gente tem. E essas crianças têm alguma desvantagem no crescimento delas e tal? Parece que não muito, mas, claro, que a sociedade é bem diferente do que a nossa. Eles têm outros valores. Eu nunca fui lá, então, não posso falar pessoalmente, mas parece que não tem umas taxas maiores de transtornos psicológicos, por exemplo. Parece que não. O importante é, na verdade, ter uns laços emocionais próximos com alguma pessoa. No final, não precisa ser necessariamente a mãe biológica ou o pai biológico. A gente sabe das adoções, por exemplo, de que funciona muito bem. O laço é muito importante. O importante é ter alguém com quem a gente consegue falar, a gente consegue confiar a essa pessoa, mas não precisa ser necessariamente o nosso pai ou o mãe biológico. Legal. Então, já estamos quebrando essa questão de casais, que não é necessariamente isso, e não necessariamente família, do jeito que, família tradicional brasileira, pode ser de várias maneiras e sem nenhum prejuízo ao filho. Pelo contrário, ele pode ter uma criação muito mais rica. Exatamente. De novo, a variedade humana é enorme. E, na verdade, isso é, talvez, o mais interessante nos humanos. É que a gente, de verdade, tem essa variedade enorme em várias culturas ou dentro de uma cultura. Só olhando para o Brasil, por exemplo, a gente, com certeza, tem relacionamentos monogâmicos, estritamente monogâmicos, por exemplo, para a vida inteira, que nunca tiveram relação sexual com nenhuma outra pessoa. Depois, tem aquele tipo que é provavelmente o mais frequente, que é a monogamia seriada. Ou seja, a maioria de pessoas provavelmente já experienciou isso. Ou seja, vai se apaixonar por uma pessoa, vai ficar por algum tempo com essa pessoa, vai achar que vai ser para sempre, mas não vai ser. depois, por alguma razão, esse casal se separa, mas depois vai achar outro parceiro e, de novo, vai, na verdade, ter um outro relacionamento monogâmico. Depois, a gente tem, então, relacionamentos monogâmicos socialmente, ou seja, a gente também fala sobre esses dois tipos de monogamia, social e sexual. Ou seja, o casal fica junto, podem se casar, por exemplo, ou não, tanto faz, mas sexualmente, eles não necessariamente vão ficar só junto. Entendeu? Eles podem ter relações sexuais com outras pessoas. Por exemplo, relacionamentos abertos ou swinging, por exemplo, ou esses relacionamentos poliamorosos. São, na verdade, uns relacionamentos consensualmente não monogâmicos e existem vários. A gente até acabou de fazer uma pesquisa sobre esse fenômeno aqui no Brasil. Tem vários. Tem vários. deve ter muita gente que faz isso e a gente não sabe, né? Claro, claro. Mas a gente não sabe também porque não é a regra, entendeu? É a vida pessoal da pessoa. Também, mas é aquela, porque o padrão da sociedade é a monogamia sexual, provavelmente. E quem não faz, quem não faz, a gente nem quer saber. Mas, na verdade, é muito legal saber que uma proporção grande de sociedade tem essa monogamia só social, mas não necessariamente sexual, né? Dentro do casal e pode também funcionar, né? Essas pessoas têm, por exemplo, sentem menos ciúme, então conseguem ter relações sexuais como outra, ou conseguem deixar o parceiro, por exemplo, ter relações sexuais como outra pessoa. E, claro que tem também não monogamia não consensual, né? Ou seja, traição, infidelidade, que é provavelmente mais frequente ainda. Isso que eu ia perguntar. Porque, assim, a gente fala que mais ocorre é monogamia, mas, pô, por que as pessoas estão num relacionamento e se atraem por outras? Aí a gente fica achando, nossa, isso daí é fora do normal. Isso é normal? É normal. É normal. É normal. Porque também a gente precisa pensar a monogamia como sobre contrato, né? É um contrato entre as pessoas, é uma intimidade sobre duas pessoas, mas o que acontece sexualmente, né? Se a pessoa se apaixona até, por exemplo, ou se excita sexualmente por outra pessoa, isso já é completamente outra coisa. A pessoa pode ter relacionamentos sexuais de curto prazo, casuais, sem comprometimento, mas pode amar a própria família, o parceiro ou parceira de longo prazo, ter crianças e não precisa interferir necessariamente na qualidade do relacionamento. Claro. Se isso for consentido, é legal, né? Para ambas as partes, né? Agora, se for traição, como a gente diz mesmo, se um não sabe ou se não é o combinado, né? Você pode casar e ter um combinado. Falar assim, meu, a gente é um pouquinho aberto o nosso relacionamento, né? Mas o problema é não estar esse balanço entre as duas pessoas, né? Mas também, várias pessoas acham, então, seria até legal, né? Ter o relacionamento aberto, eu posso ter relações com outras pessoas, mas, na verdade, eu não quero muito que o meu parceiro tivesse, né? Então, a gente tem aquela tendência de que, ah, seria legal, só que eu tenho um pouco de ciúme e, na verdade, eu estou apaixonada ou apaixonada por meu parceiro, então, na verdade, seria legal ele ou ela não fazer, então, eu também não vou fazer, né? Então, fica aquela coisa que a gente, de verdade, tem uma tendência grande à monogamia. várias pesquisas, na verdade, mostram que quando a gente está apaixonado, né? Aquela paixão, né? No começo do relacionamento que você não consegue pensar sobre outra pessoa, né? Ou sobre outra coisa, na verdade, você está trabalhando, mas, na verdade, você está pensando sobre a pessoa amada, né? Você já quer estar perto dessa pessoa e você está pensando o que ela está fazendo e que essa pessoa é a melhor pessoa do mundo, mais inteligente, mais bonita, sei lá o que é. Toda música de sertanejo lembra ela, um pagode. Exatamente essa pessoa. E exatamente esse estado de paixão não deixa a gente se apaixonar por outra pessoa. É muito interessante que pessoas exatamente nessa paixão têm aquela tendência nem olhar, na verdade, para as alternativas atraentes. Os pesquisadores malvados, eles vão oferecer imagens bonitas, sexualmente atraentes de outras pessoas. Mas essas pessoas apaixonadas, elas vão meio que passar rápido e não vão querer nem olhar, porque simplesmente estão pensando sobre a uma única pessoa do mundo. Nossa, que legal. Eu vou até linkar no post um paper que você mandou para a gente, um artigo, desse Fletcher também, que ele dá alguns exemplos de pesquisas assim. Tanto essa coisa de olhar, quando você está apaixonado, você não olha, não dá aquela olhadinha de canto de olho para as pessoas. ou quando você... Tem um muito legal que eu achei, eu me impressionei, que fizeram testes com vários casais no qual eles disseram que estavam com um relacionamento feliz entre eles, né? E aí, a mulher, esse casal era heterossexual, no caso, e essa mulher, ela foi recebendo pequenos choquezinhos, e aí, a atividade do cérebro dela foi sendo avaliada ao longo do tempo, assim. E quando a mulher estava junto do parceiro dela, estava segurando a mão, só o ato de segurar a mão de um parceiro faz com que esses eletrochoques sejam menos percebidos. É verdade, até diminuidor. Exato. Sim, e mais, são três grupos, o outro grupo era a mulher que estava segurando a mão de alguém aleatório, de alguém que não é parceiro dela. Ele atenuava um pouco, as dores, só que quando estava com o parceiro, atenuava muito mais essas dores. Olha, a gente fica imune a dores quando está apaixonado e na presença do mozão. Imune a várias coisas. Então, logicamente, é alguma coisa que já está por muito tempo como a nossa espécie. Isso não é nenhuma invenção moderna, entendeu? A gente não conseguiria, provavelmente, criar tanto condicionamento cultural para a gente sentir até menos dor quando a gente está com alguém que a gente ama. Sim. Então tá, Yarka, se a monogamia ela é tão boa assim, então por que ocorrem esses problemas dentro da sociedade, né? Eu elenquei aqui quatro problemas recorrentes, né? Que é casamento arranjado, não é tipo um problema, mas tem culturas que seguem isso. A poliginia, acho que você já falou bastante sobre isso. o divórcio e a infidelidade, né? Por que essas coisas surgem no meio da nossa sociedade, assim, esses que são contrários de monogamia? É, então a infidelidade e divórcio, eles podem ser um pouquinho relacionados, né? Uma grande parte de divórcios, na verdade, surge por causa da infidelidade de um dos parceiros. Então, como eu falei, né? De que relacionamento aberto seria muito legal, mas conhecendo a nossa mente humana, que é um pouco mais monogâmica do que não, a gente tem que entender também o nosso parceiro, né? Que também é ciumento, como a gente, né? Não estou falando de que todo mundo é muito ciumento, né? Algumas pessoas são mais, algumas são menos, mas em geral a gente tem umas tendências ciumentas e infelizmente uma das causas mais frequentes de divórcio é, na verdade, paixão, só que por outra pessoa. Ou seja, depois de algum tempo, né? Em um relacionamento monogâmico, por exemplo, com outra pessoa, a gente não sente tanta paixão. Eu falei de que a paixão, né? Ela meio que desliga, ela meio que apaga o cérebro entender ou perceber as outras alternativas. Mas, depois de algum tempo, essa paixão se diminui. Quanto tempo, mais ou menos, dura uma paixão? Depende muito do casal. Em alguns casais, na verdade, pode sobreviver 30 anos. Nossa! Alguns podem, de verdade, ficar apaixonados a vida inteira. Ah, que fofo. Então, acontece, sim. Mas, em vários, vários outros casais não vai sobreviver, mas, assim, o fato de que a paixão vai diminuir não significa de que o casal acabou, que o relacionamento acabou. ele vai ter outras dimensões, vai ter apego, por exemplo, as pessoas vão se sentir bem um com o outro, vão ser amigos. Sim, eles podem sentir excitação sexual, provavelmente não tão frequentemente como no começo, mas isso também não significa de que vai simplesmente acabar. O relacionamento, como eu falei, ele tem uma parte de contrato, de um comprometimento, e a gente não abandona o nosso parceiro só porque é, sei lá, alguma coisinha pequena, entendeu? Não, a gente já tem algum histórico e, especialmente, se o relacionamento já tem um histórico grande, ou seja, já tem uma duração, a gente já investiu muito no relacionamento, a gente não quer que acabasse. E, de repente, você vai ver o parceiro meio que se apaixonando por outra pessoa. Ai, que horrível. Então, é lógico que isso pode acontecer e isso pode de verdade acabar como relacionamento e, na verdade, dos dois lados. Sim. Mas eu admiro muito quem tem relacionamentos abertos, eu conheço bastante pessoa e que não consegue sentir esses ciúmes e fala, não, está tudo bem, né? Nossa, cada um tem seus limites, acho que essa é a grande regra, né? Saiba seus limites e não tem problema se você formar mais permissível no seu namoro também, né? Com certeza. A gente até colabora com um laboratório exatamente que tem o contrário, ou seja, que estuda pacientes com ciúme patológico excessivo. E isso já é, de verdade, alguma coisa muito interessante também, que demonstra, na verdade, que esse sistema de ciúme, ele é sensível e algumas pessoas, de verdade, não conseguem pensar em mais nada do que o que podia acontecer se o meu parceiro saísse sozinho e a imaginação é enorme, absurda, ridícula, na verdade. E é um problema sério, né? Para a vida da pessoa, do parceiro, às vezes, de outras pessoas envolvidas. Então, sim, tem com certeza pessoas que têm muito ciúme e estão muito atrapalhando a vida dessas pessoas e tem pessoas que não sentem praticamente nenhum tipo de ciúme. por exemplo, quando uma pesquisadora, acho que americana, foi estudar uma tribo tradicional, não moderna, na África, na Namíbia, em Namíbia, uma tribo rimba, ela, na verdade, ela teve uma outra ideia, ela não quis estudar ciúme, ela quis estudar, acho que apego entre mãe e criança, mas, de repente, ela percebeu de que os rimbas, eles também têm casais, né, de longo prazo, mas ela percebeu de que provavelmente todos esses casais estão tendo, basicamente, abertamente, relações sexuais com outras pessoas e ela estava pensando então isso é meio diferente, né, do que na minha cultura. Então, ela começou a perguntar sobre isso e ela percebeu que alguns dos entrevistados, eles até falaram para ela de que seria muito estranho ter um parceiro que não seria atraente para os outros, né, então eles estavam até meio que felizes, né, quando a pessoa, o parceiro teve relação sexual com outra pessoa ou quando ele foi ou ela foi procurada por outra pessoa. E isso, na verdade, existe na nossa cultura também, que é um fenômeno específico, que a gente sente uma excitação sexual quando o nosso parceiro tem relação sexual com outra pessoa, né, então, em vários desses relacionamentos abertos, por exemplo, as pessoas não só que não sentem muito ciúme, mas sentem excitação sexual, na verdade, com, né, quando o parceiro tem relações com outra pessoa. Então, é muito bom estudar tudo isso e ver como a gente é aberto, talvez, até dá para treinar. Nossa, eu fico, ah, eu estou tendo o mesmo sentimento quando eu vi as suas aulas, eu ficava, nossa, como o ser humano é diverso e como que não tem regra para tentar coisa, né. Eu fico, tem até uma pergunta sobre isso, assim, agora sou eu, não especialista falando. A monogamia, ela é uma relação muito parecida com o posse, né, tipo, essa pessoa é minha. E aí, como isso não está relacionado à nossa cultura, de repente, capitalista, né, de ter coisas, aí vem essa pergunta, como a gente separa o que é cultural e o que é natural mesmo do ser humano? E que tipos de pesquisas podem ser feitas para quebrar essa coisa de saber o que é cultural ou não? Essa é uma pergunta muito boa. A gente está quebrando cabeça com essa pergunta por muito tempo e, na verdade, não tem resposta clara, né, algumas pessoas têm uma resposta muito clara, ah, isso é cultural. E esse aqui eu estou ouvindo muito aqui no Brasil, né, todo mundo percebeu que eu não sou brasileira, então, esse é cultural. Mas o que isso exatamente significa? Geralmente, é até impossível fazer alguma diferença entre esses fatores culturais e biológicos, eles estão interligados. Se a gente não sabe o que foi, o que foi causa, do que, às vezes, a gente está pensando, então, será que a monogamia, por exemplo, é cultural? É alguma invenção moderna da nossa dada cultura? Então, o que a gente pode fazer para responder essa pergunta? A gente pode, então, estudar várias culturas. Isso já foi feito, né, em algumas tentativas de até analisar, por exemplo, uns dados antropológicos e ver culturas mais distais e ver se amor romântico e monogamia existem em outras culturas. e até agora sabemos que em maioria, não estou falando de que em todas, né, às vezes não temos dados, por exemplo. A gente pode ver, então, as outras espécies. E, de novo, a gente pode perguntar, então, se é alguma invenção cultural moderna, será que existe também outras espécies? Será que as outras espécies também inventaram a mesma coisa, a mesma regra cultural, como monogamia? E a gente vai lá no saguís, por exemplo, ou gibões, e a gente vai ver de que, ou várias aves, por exemplo, a maioria de aves são monogâmicas, pelo menos socialmente, né, a gente já falou sobre isso, não necessariamente sexualmente. Então, provavelmente não é alguma invenção cultural, mas, tem muitos fatores culturais que podem influenciar o nosso comportamento, ou seja, as regras culturais, elas podem pegar algum comportamento e criar uma regra desse comportamento. Uma lei. E ainda é uma lei e uma regra, tipo, forçada mesmo. Você vai ser monogâmico, senão você vai para o inferno, ou você vai ser punido, ou você tem algum transtorno mental e precisa ser tratado, ou, entendeu? Por exemplo, na Indonésia, em algumas partes da Indonésia tem, onde tem, na verdade, os casamentos arranjados, geralmente, eles têm essa lei, ou regra cultural, de que a paixão é basicamente um transtorno psiquiátrico, e a pessoa nem deveria, a pessoa fica louca. A gente sabe de que é um pouquinho verdade, né? Tudo bem, a gente fica um pouco louco, né? Quando a gente se apaixona. Mas, lá, é uma regra, ou seja, vocês não podem casar com uma pessoa com a qual vocês se apaixonam, isso seria uma loucura mesmo. Aqui, são os casamentos arranjados, um casamento é um contrato entre, não só duas pessoas, mas entre duas famílias, duas tribos, por exemplo, dois grupos grandes de pessoas. Então, é de verdade um contrato importante para as dadas famílias. E agora, a pessoa, de repente, vai se apaixonar por outra, outra ou outra. Não, então, e eles proíbem, basicamente, os relacionamentos baseados na paixão, e podem até punir essas pessoas. E essa interligação, a gente já falou um pouquinho sobre o amor romântico e paixão e monogamia, mas são duas coisas diferentes. A gente pode ter um relacionamento monogâmico sem paixão alguma. Pode ser exatamente esse tipo de casamento arranjado. E várias pesquisas até mostram que a qualidade, por exemplo, do relacionamento ou a duração do relacionamento pode ser maior do que aqueles relacionamentos que começam com paixão. Ah, é? Nossa, então, é bom não casar quando estão apaixonados, é isso? É. Não quero falar essas regras, não, essas dicas, mas sim, quando a gente se apaixona, a gente, de verdade, vai ver a pessoa completamente em outros olhos, né? Espera meio ano, um ano, e você vai perceber uns errinhos. A pessoa não é tão perfeita como você achava, né? No começo. Então, é até bom esperar um pouquinho para acalmar a cabeça, de verdade. é uma emoção muito forte e é bom dar uma acalmada, especialmente se se trata do resto da sua própria vida, né? Mas é bom dar, às vezes, uma olhada em outras partes do mundo e outras espécies simplesmente para pensar um pouco melhor sobre o nosso próprio comportamento. Então, eu preciso necessariamente ter um relacionamento monogâmico de longo prazo ou não? Eu acho que a gente pode chegar em algumas conclusões a partir desse nosso papo, né? A gente pode falar que a monogamia de longo prazo e a fidelidade sexual ela é o sistema mais recorrente interculturalmente, certo? Uhum. Nas diversas culturas. Parece que sim. Além disso, a gente falou rapidamente sobre isso, mas o amor romântico ele tem um papel forte nessa manutenção da monogamia, né? Então, eu acho que é meio que para a gente também ver o papel dessa coisa que é cultural, que é o amor romântico, ele mantém essa monogamia na nossa sociedade de alguma forma. Mantém e inicia. E inicia. Especialmente aquela paixão ela de verdade na nossa cultura ela inicia os relacionamentos de longo prazo. Legal. Outra coisa também que eu acho importante é falar que a monogamia ela foi importante para a nossa evolução humana e hoje ela traz muitas vantagens. É o sistema mais recorrente mas não é necessariamente uma regra. Exatamente. Estratégia de acasalamento dos seres humanos varia demais. Isso. Tem até um a série que eu vou recomendar eles falam no final assim que a monogamia é como se fosse você ser vegetariano. É assim você escolhe ter aquilo não que seja natural do ser humano mas se você escolhe aquilo você vai abrir mão de muitas coisas mas é o que você quer para você e está tudo bem assim como não ser. É uma escolha. Exatamente. Exatamente. E não é uma escolha individual mas geralmente também do parceiro. Então a gente precisa discutir e é melhor ter relacionamento aberto ou consensualmente não monogâmico do que trair o parceiro. Exato. se a gente quer acabar com o nosso relacionamento a gente vai talvez acabar com o nosso próprio bem-estar. Então a gente precisa conhecer essas regras as nossas próprias os nossos próprios limites como você falou e limites do nosso parceiro e seguir. Legal. Legal. Mas acho que o mais importante é isso mesmo permitam-se. Não tem problema se você está sentindo algo fora do padrão. Exatamente. Forme seu padrão conheça-se melhor e seu parceiro. Sempre tem desvio padrão. É sempre tem. Sempre tem. Mais alguma mensagem para levar para casa que você acha que... Eu acho que o mais importante é de verdade conhecer a variação e individualidade de cada um. E a variação é muito importante. Que as pessoas às vezes de verdade acham então eu estou vivendo nessa cultura nessa sociedade com essas regras históricas então eu devo seguir necessariamente esse caminho. Mas para uma vida satisfatória não precisa ser necessariamente isso. Mas a gente não está fazendo mal ao nosso parceiro ou parceiros nesse caso provavelmente de boa. Eu acho que já é hora de mudar um pouquinho essas regras culturais. Mas a gente não consegue. Nós cientistas somos pouquinhos. A gente não consegue fazer isso. A gente só pode passar essas informações e talvez abrir um pouquinho a mente de outras pessoas mas a mudança precisa acontecer em outras pessoas. Caso a caso. Exatamente. Legal. Bom, já vamos então finalizar essa conversa e vamos para o nosso quadro que a gente chama de Disco de Ouro que são as dicas culturais que tem a ver com o tema ou não tem a ver. Bora lá. Bom, quer começar com suas indicações, Arca? Oh, essa é uma boa pergunta. Eu nem me preparei para isso. Mas sim, eu com certeza recomendaria o livro do Garth Fletcher. Eu acho que você vai colocar o link, certo? Sim, vou. Como que é o nome do livro? The Science of Intimate Relationships. Eu acho. Eu acho que sim. Infelizmente o livro é em inglês mas se alguém quiser traduzir claro, seria muito bem-vindo. Mas seria bom porque como eu percebi eu estou usando esse livro nas minhas aulas na disciplina de relacionamentos amorosos e geralmente os alunos gostam bastante. Mas eu acho que é isso. Tá. É. Falando de documentário eu tenho uma das minhas indicações é um documentário que é de uma série do Netflix que chama Explained que ela fala 20 minutinhos sobre algum tema e aí tem um que é só sobre monogamia. Ótimo. E aí que eles falam isso pegam vários artigos assim para analisar e de uma maneira bem didática bem legal procura lá Explained. Legal. Tem uma série também no Netflix chamado Sexo ao Redor do Mundo você viu? Ah, que legal eu nem vi ainda. É muito legal. Ela tem acho que seis episódios e aí é uma sexóloga psicóloga não sei ela viaja o mundo e aí eu vi o primeiro episódio só mas tem vários um fala sobre Tóquio que eu como que a sexualidade lá cara é bizarro porque eles mostram como que é tudo aquilo assim a mulher ela é muito reprimida principalmente assim tem um machismo bem grande nesse sentido e vista como crianças né uma coisa sexual mas nem sempre foi assim e isso veio quando colonizadores europeus chegaram lá exato porque na época dos samurais os homens na verdade eram os mais bonitos os meninos na verdade sempre no Japão a história mostra de que se alguém foi padrão de beleza foi o corpo de um menino jovem ah é nossa nossa eu ia falar outra coisa ela mostrou pergaminhos que filhas de samurais recebiam com posições sexuais pra você aprender e tal então era assim era bem de boa quanto o sexo sim sim é o shintoísmo na verdade era bem aberto ao sexo nossa verdade então vejam o sexo ao redor do mundo no netflix é uma ai eu teria mais uma indicação na verdade eu teria o nosso livro claro eu tô indicando aqui coisas em inglês mas a gente que escreveu o livro em português claro que ele não não foca só em sexualidade ou sistemas de acasalamento mas uma parte uma sessão de quatro capítulos é sobre sobre sexualidade sobre ciúme sobre amor qual que é o nome do livro? Manual de Psicologia Evolucionista e foi publicado em 2018 em maioria são autores brasileiros então ele é bem interessante e ele é de graça também ele é gratuito online então dá pra pôr o link também legal tenho mais duas indicações tem uma série que essa daí todo mundo deve estar vendo mas eu vou refalar que é Sex Education não sei se você assistiu ela é bem cara de adolescente mas ela fala de coisas que todo mundo precisa falar sobre sexo todo mundo então vejam Sex Education e tem outra série da Netflix também que chama Easy já ouviu falar? não ela fala sobre vários relacionamentos diferentes mas tem atores e tudo mais não é documentário e tem um episódio que é um casal que eles estão há 10 anos juntos e eles resolvem abrir o namoro deles fazer uma conta no Tinder dos dois legal e resolvem assim vamos testar vamos ver o que vai dar meu, muito legal muito legal muito bom com atores muito bons o nome da série é Easy legal é isso minhas recomendações falei bastante coisa já acho que talvez a última ainda indicação seria na verdade o nosso congresso que a gente está agora organizando e vai acontecer agora em março aqui na USP e a gente convidou claro que vai ser um congresso internacional então de novo a maioria de apresentações será em inglês mas o primeiro dia dia 23 de março será só em português vão ser minicursos sobre vários tópicos eu vou dar por exemplo o minicurso de ciúme mas tem vários outros na verdade eu acho que a gente tem 11 minicursos ao total e depois a gente convidou vários palestrantes internacionais interessantes que vão também falar sobre tópicos como por exemplo o feminismo também na questão evolucionista que eu acho que é que às vezes as pessoas acham que feminismo e evolução são completamente contrários mas não é isso a gente está tentando demonstrar que não que na verdade o olhar o olhar feminino ele abre completamente novas interpretações de dados ou de fatos evolucionistas exatamente muito legal que eu acho que vai ser então já tem site o pessoal pode dar uma olhada no site é só colocar no Google 4th Brazilian Meeting on Evolution of Human Behavior já é a quarta edição desse evento nossa é legal é muito legal eu queria indicar a sua matéria também você que está estudando na USP e faça a matéria chama relacionamentos amorosos evolução e cultura é muito legal a gente fala de tudo lá desde sexo orgasmo essas coisas mas com o viés da ciência com o olhar da ciência exatamente Yaka muito obrigado pela sua participação estou muito feliz de ter recebido você aqui obrigada pelo convite e fica mais convite se quiser falar mais de outra coisa outras coisas que tem muita coisa para falar ainda temos várias coisas legal queria agradecer aos nossos ouvintes também aos nossos apoiadores que entram no nosso apoia.se barra alociência e a você que está nos ouvindo também muito obrigado por emprestar seus ouvidos e é isso muito obrigado até logo ou quando tivermos mais fichas um abraço e é isso bom